Olá, sejam bem-vindos ao Encartaz, o programa da arte, da cultura e do bom entretenimento. Estamos aqui na TV Aberta São Paulo, transmitido pela Claro, pela Vivo TV, em todo o território nacional, pela TV com o Brasil, na Claro, na Vivo TV e na Sky. Tem também as nossas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, onde a gente deixa guardadas todas as entrevistas que fazemos aqui no nosso programa. Quer dizer, só não vê quem não quer. Então é isso, podemos começar. O Encartaz está no ar. Ah, quantas coisas maravilhosas existem no mundo! Quantas coisas simples, pequenos prazeres que dão sabor, dão sentido à vida da gente. Não é mesmo, Kiko Mascarenhas? Ai, que incrível! Muitas coisas maravilhosas! Uma das coisas maravilhosas é você estar aqui no Encartaz. Isso é uma maravilha. Um convite como esse é uma maravilha. Que maravilha! Todas as coisas maravilhosas. É um texto o quê? É inglês, americano? É inglês. É inglês? Sim, ele foi escrito em 2018 ou 2017, se eu não me engano. Muito recente. É, recente. Ele foi montado em Londres e fez um grande sucesso. Bom, tivemos a pandemia, né? Eu estreiei antes da pandemia, eu estreiei em 2019. Lá no Rio. A versão brasileira, né? Versão brasileira. Versão brasileira, aí ser São Paulo. E aí fizemos dois meses de temporada no Poeirinha. Pandemia. Aí, bom, Apocalipse, o mundo acabou. Quando voltou, eu me emendei numa novela, eu estava muito, querendo muito voltar com a peça. Essa novela mais recente? Eu fiz o Cara e Coragem. Cara e Coragem, isso. E aí, quando terminou o Cara e Coragem, eu decidi voltar com ela em Encartaz. E aí nós fizemos o Poeira, dois meses também, no ano passado. E o plano era vir para São Paulo e a gente conseguiu. Yes! Sérgio Rezende fez um convite para a gente, para o Tuca Arena, e é onde a gente está. E é lindo, né? O espetáculo na arena. Eu nunca tinha trabalhado. Então, o espetáculo pede isso, né? Uma arena. Sim. Inclusive, tem uma rubrica no texto onde o autor pede para que o público seja posicionado, não necessariamente numa arena, mas que seja posicionado de uma maneira que possa se ver o tempo inteiro. E que possa, obviamente, se ouvir. Então, ver e ouvir nesse espetáculo é fundamental. Então, a arena propicia o ambiente perfeito para aquela história. É como se fosse um grande encontro. Sim. Uma grande reunião de pessoas que talvez até já se conheçam e não sabem. Sim, exato. É um grande jogo que acontece ali também, né? Ele tem um jogo de... Tem uma história sendo contada ali, mas ela precisa da participação, da colaboração de quem está ali. Então, existem as regras, né? São pequenas regras, pequenas instruções do que vai acontecer, para não pegar ninguém de surpresa também ali. E acontece toda noite aquele jogo com aquela... Bom, você é testemunho ocular, né? Você é testemunho ocular, auricular. Agora, vamos falar, a historinha que está sendo contada. É um garoto, começa com o personagem garoto e vai até, se torna adulto no decorrer da peça, né? Mas começa com o garoto criança ainda. Aos sete anos de idade, esse menino descobre que a mãe, ela não consegue... Ele não entende exatamente o que acontece. Ele entende que essa mãe não... Até porque não é muito explicado para ele também, né? Não, exato. Nem fala exatamente o que aconteceu. Exato, ele consegue entender que essa mãe... Capta. Ele capta isso, que a mãe não consegue encontrar nada na vida, nenhum motivo para ela continuar vivendo. Ela resolve desistir. Sim. Chega, para mim chega. É a primeira vez, é a primeira tentativa de suicídio dela, né? A peça, ela tem como temas, né? Temas centrais, a depressão e o suicídio. Mas eu diria que é uma peça sobre esperança. Pois é, esse é que é o grande barato da peça. Você falar uma peça sobre suicídio, já dá a impressão que isso é uma coisa... Ai, meu Deus, né? Aquilo vai ser uma tragédia, uma desgraça. Assim, não é. Porque é justamente isso, né? Esse menino que não desiste dessa mãe. Então ele resolve fazer essa lista de todas as coisas... A mãe está querendo desistir, mas ele não desiste dela. Ele não desiste da ideia da lista. Ele acha que é uma... Tem uma hora que ele pergunta para alguém da plateia, ele pergunta assim, eu acho que eu sou um gênio, você acha que eu sou um gênio? Então ele ali, ele acha que aquela ideia é muito boa. Ele se agarra nessa ideia de criar, de enumerar esse... Tudo que há de mais maravilhosas. Coisas maravilhosas. São coisas simples. É, as coisas mais bobas, às vezes, os mais esquecidos. A cor amarela, coisas com listras, sorvete, banho de mangueira... Velhinho com cheiro de talco. Ah, eu guardei bem essa. Exato. Tem vários, tem... Então ele começa a listar isso. E essa lista é criada quando ele é criança. Depois, numa outra tentativa dela, anos depois, ele já é um adolescente. Então a lista, já entram itens de um adolescente. Sim, já é. Depois, numa outra tentativa, quando ele fica adulto. Então a lista, ela vai amadurecendo também. Vai acompanhando. Sim, e tem essa narrativa cronológica, através das músicas. Você tem músicas de todos os períodos. Você tem músicas dos anos 60, 70, 80, 90. À medida que o tempo vai passando, essa trilha sonora da vida dele vai invadindo ali. E a questão da memória também. No final, a gente tem aquela explosão de memória. Coisas que ele não lembrava, mas aparecem para ele novamente. E aí o público também pode ver isso. Ah, que é tão bonito. Você estava falando do público. O público tem uma participação ativa. Fundamental. Fundamental. Quando você ensaiou, eu imagino que você deve ter ensaiado sem público. Sim. É. Não, para mim era um mistério. Eu li essa peça, eu resisti, eu relutei muito. Porque eu não conseguia entender como é que essa peça podia ser montada. Porque eu lia, então o texto diz assim. Então, em determinado momento, o ator chama alguém da plateia para fazer o pai. A psicóloga, o pai. O pai. Quando o pai termina, eu falava, mas entre chamar o pai e o pai terminar, o que acontece? E a gente só foi descobrir isso depois da estreia. O que eu faço? O que eu faço? O que nós fazemos? Eu chamo ele e aí, né? E aí a gente foi descobrir isso ao longo da temporada. E isso nunca se estabelece, né? Você não sabe exatamente o que vai acontecer. Você não tem que lá rolar. Eu sugiro. Eu vou sugerindo a construção da cena. Mas ela também está na mão de quem é convidado a participar. Quem é convidado. Essa é elevada a... A um trilhão. Um trilhão. A potência de um trilhão. Exatamente. A gente tem umas imagens aí. Vamos ver umas fotos. Nós estamos falando de todas as coisas maravilhosas que estão lá no Tuca Arena. Tuca Arena, o teatro ali da PUC, da Pontifícia Universidade Católica. Tem o Tuca, o Tucão e tem o Tuca Arena. Cadê as fotos? Ah, os sticks. Os post-its. Post-its, é, stick. Porque ele sai espalhando pela casa inteira, né? Ele espalha pela casa inteira, tentando fazer com que essa mãe leia, né? Cada post-it é uma coisa maravilhosa. Exato. Ele vai colocando, porque eu quero que ela veja. Ela resiste em ler a lista, né? Ela não lê a lista nunca. Ele fica disponibilizando essa lista para ela, tentando colocar em tudo que é lugar e ela não lê. E aí, é uma das tentativas dele, né? Põe na geladeira, põe na televisão, põe no banheiro. Isso, é muito bom isso. Aí já é perto do final ou no final, né? Isso, essa é a explosão de memória, né? Explosão de memória. São os objetos que voltam para ele, desde a infância até os dias atuais, assim, coisas que ele tinha descartado, mas que acabam retornando para ele. Retornando para ele. Coisas que até eu já tinha esquecido, tal, né? Ah! Topo dígio, né, gente? É um topo dígio! Engraçado que você fez assim, que isso é uma coisa que acontece toda noite, quando o topo dígio aparece, daquele monte de objetos, quando eu destaco o topo dígio, a plateia sempre faz uma... É engraçado, né? Tem certo assunto, tem uma memória afetiva. Muito, muito. Tão forte. E olha, há quantos anos não se vê o topo dígio em lugar nenhum. Quantas gerações não têm ideia do que seja isso. Não tem ideia do que seja. Esse animal, né, essa coisa com o orelhona, o que é isso? É, imagina. Tem mais fotos. Ah, quadros. Essas fotos são suas? Sim. Porque a ideia do Fernando Filbert, o diretor, ele queria que parecesse um depoimento. Ele queria que as pessoas acreditassem que o que ela está vendo é uma história real. Então, primeiro, me apropriar desse texto. Segundo, usar esse último recurso de confusão, que é objetos pessoais, fotos minhas e tal, que entram em algum momento para reforçar esse caráter do depoimento. Pessoal. Sim. E eu sempre tenho que dizer que não, não é uma história minha. Eu sempre tenho que explicar não. É uma dramaturgia, é uma ficção. Exato. E é uma grande surpresa, né, quando as pessoas descobrem. É, porque é feito de uma maneira que realmente a gente pensa que isso aconteceu com você. Sim. Com o ator, com o Kiko, mascarenha. Sim. Tem muitos amigos que ficam acompanhando a peça e pensam, gente, eu não sabia dessa história. Nossa, sua mãe. Não sabia. O meu sonho parecia tão bem-humorado. A gente tem um trechinho aí, vamos ver um trechinho. Oba, do Todas as Coisas Maravilhosas, que está em cartaz lá no Tuca Arena, sextas, sábados e domingos. Sextas e sábados às nove, domingo às seis. A única coisa que meu pai disse foi, sua mãe fez uma besteira. Eu tinha sete anos, eu não entendi o que ele quis dizer com isso. No hospital, quando a minha mãe me viu, ela disse, não, 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 ele não, não deixa ele entrar. Então, eu fiquei ali, parado, sem saber exatamente o que fazer, resolvi caminhar para o hospital. Saí andando até os corredores, parei no bebedouro, comecei a beber água. Acabei sentando ao lado de uma senhora tão linda, que me ofereceu um bombom. Obrigado. E eu aceitei. Eu não sei exatamente em que momento, mas foi aqui, ao lado dessa senhora tão fofinha, que me ofereceu um bombom, que eu comecei a escrever a lista. Do começo, número um, sorvete. Número dois, Número três, Número quatro, Cinco, Seis, Sete, Oito, Sentar no banco da frente do carro, Nove, Dez, Senhoras fofinhas que te oferecem um bombom e que tem um cheirinho de talco. Gente, levando o tombo é uma coisa maravilhosa. Uma lista de uma criança de sete anos. Tudo que ele acha maravilhoso aos sete anos. Fazer xixi na piscina sem ninguém saber. Sem ninguém saber. Isso é uma coisa que uma criança de sete anos é uma maravilha. Então, isso aí é bem o começo da péssima. Sim. É assim que começa. A gente começa apresentando essa situação e essa lista. E essa lista, ela vai se somando. A gente chega a um milhão. A gente tem, obviamente, tem saltos numéricos assim. Ainda bem, né? Senão a gente estaria contando até hoje. A gente teria até um milhão de experimentadores. Cada um com... Ou cada um com um baralho. Baralhos. Mas é muito bonito também isso. Então, mas é legal esse negócio. Você vai chamando, né? Sim. 35, não sei o que, é tal coisa. 48, é tal coisa. E é muito bonito porque eu ouço toda noite a mesma lista. É. Mas ela é dita por pessoas diferentes. Com contonações diferentes. Lembre a maneira, tem gente que fala, às vezes, de uma maneira tão especial. E depois ela me fala, ah, eu, sei lá, o amarelo é a minha cor favorita. Então, ela fala com um sorriso. Você fala, você não entende exatamente por que daquilo assim. Por que ela está sorrindo? É. É uma dramaturgia, uma estrutura dramatúrgica, uma carpintaria teatral, assim, muito única. Eu nunca tinha esbarrado com nada parecido. Agora, eu vou te falar uma coisa, que é uma coisa que só o teatro possibilita também. Você está em uma arena que não tem cenário, está zero. É limpa, uma arena limpa, árida. No entanto, quando você fala, ah, eu resolvi andar pelo hospital. Você está andando em torno daquela. E a gente visualiza o hospital. Isso é uma coisa que só o teatro possibilita. Sim. Aí você vai, ah, passei no bebedor, você pega uma garra, passei no bebedor. A gente visualiza isso, a gente monta, a gente complementa. Ele vai passear no parque, você vê o parque, você vê a cozinha com a vitrola do pai. São muitas imagens, né? E é bonito isso. O carro. O carro. Que é de frente, né? A gente faz o carro assim, nessa relação. E funciona do mesmo jeito. E o carro se completa na cabeça. Exato. Isso é muito legal. E esse espaço da arena, ele possibilita isso, né? Porque você vê de vários ângulos. E aquela arena é linda, porque é uma folha em branco. Uma folha em branco. É justamente para você preencher com a sua imaginação. Ele fala uma coisa sobre a imaginação que eu acho bonita. Ele fala, é preciso usar a imaginação, porque sem imaginação a vida seria insuportável. E é lindo pensar que durante aquela uma hora, uma hora e quinze, uma hora e vinte, depende do tempo de interação. Mas é bonito pensar que durante aquele tempo está todo mundo usando a imaginação. Cada um imaginando do seu jeito. A hora, o cachorro, quando ele fala do cachorro, eu fico imaginando que cada um, que tipo de cachorro está na sua cabeça. O cachorro que ele teve, né? Porque o cachorro... Desperta a memória afetiva de todo mundo. Sim. Eu tive cachorro, por exemplo. Quando você fala do cachorro e daquele problema que acontece com o cachorro, eu falei, nossa, eu já fui lá para trás, com o meu cachorro. Todo mundo. O meu cachorro. Tem gente que sofre já naquele momento. Sofre naquele momento. Tem mais um trechinho. Vamos ver mais um trechinho de todas as coisas maravilhosas. Tocar arena sexta, sábado e domingo. Atenção. Saí de casa? Fui morar em outra cidade. Na minha primeira semana na faculdade, resolvi enviar a lista para a minha mãe pelo correio. Anonimamente. No fim do ano, no Natal, quando eu voltei para casa, eu encontrei, em cima da minha escrivaninha dobrada dentro de um envelope, a lista. Eu não sei se a minha mãe leu ou não leu a lista, mas isso com certeza não fez com que ela mudasse o ponto de vista dela. Peguei a lista, coloquei dentro de um dos meus livros favoritos da infância. E deixei para lá. Aquele foi um Natal bem silencioso. Foi difícil. No fim das férias, meu pai me levou de carro até a faculdade. Ele me deu uma caixa com discos, vários discos. Eu queria tanto perguntar para ele porque ele tinha feito aquilo, mas eu acho que eu já sabia a resposta. E a gente ficou da mesma maneira de sempre, sem dizer nenhuma palavra. Mas eu lembro, ele abriu o porta-luvas do carro, pegou uma fita cassete, colocou no toca-fitas, e a gente só ficou ali sentados, os dois, escutando. Se você pretende, se você pretende, saber quem eu sou, eu posso lhe dizer. Entre no meu carro, na estrada de Santos, e você vai me conhecer. Ficou, que maravilha, rapaz. Todas as coisas maravilhosas. É um elogio que está escrito aqui e é verdade. É um elogio à vida e a redescoberta das pequenas alegrias que podem redesenhar a existência de todo mundo. Sim. É como eu falei, é uma peça que tem como tema central a depressão, o suicídio, a saúde mental, mental, a questão da saúde mental que vem sendo discutida tanto, mas ela fala sobre esperança. Porque alguém que não desiste, como é a história desse menino, é uma pessoa muito cheia de esperança. Então, é isso, é a história de uma pessoa esperançosa. E eu acho que isso, de alguma forma, se espalha pela plateia. Eu acho que todo mundo sai dali pensando na sua vida. É um testemunho disso, as pessoas saem tão felizes, tão aliviadas, tão encantadas. E isso, nossa, isso não tem preço, cara. Não mesmo, para mim também é uma experiência única e inesquecível. O seu espetáculo é obrigatório, cara. Eu fico feliz nisso, muito bom. Ficou, obrigado, cara. Sucesso para você. Posso ir ver de novo? Pode. É, Vi. Eu quero ir ver outra vez. Porque a experiência de ver duas vezes é incrível. Pois é, imagino. É incrível. Eu que o diga. Maravilha. Deixa eu ver o que temos aqui. Ah, a hora da dica do filme, a hora do trailer de hoje. O que será que a Sandra Bastano separou para a gente ver? Ficou, gente. 48 horas since Edgar Anderson was last seen around 8 AM. Eu sou a escola. Nós estamos nos chamando de alguém com informações, até pequeno. Por favor, comei no celular. Pego o telefone. E nos ajuda a trazer Edgar casa. Letting him walk to school Is that a decision you regret? Be brave, be brave Tell your mom what you're working on, kid His name is Eric Missing person is Detective LeDroit Mark up every door you've knocked on, every area you've searched Mr. Anderson, do you have any comment? The presser, I'm crazy over this Do you even have a suspect? We're ruling nothing up They're saying that if he was alive that you would have found him by now You have to trust me What are you doing with Edgar's drawings? I'm working on a new puppet If we can get him on the show Then Edgar will see him He'll know how much we want him to come home You're going crazy He's the monster that every child wants when they are lost And need to be found This is Edgar's idea And I want to make it real It gets kind of lonely in this city It's so dark underground You're not alone, Eric The kid's been gone for over a week Don't give up on him Eric is going to help me find Edgar Oh, Vincent, Vincent, Vincent Alô São Paulo Ministério da Cultura e Bradesco Seguros Apresentam Amantes do Teatro A Fomédia Comigo, Ana Guaschi E Eduardo Mosri De 7 a 30 de junho No Teatro Itália Sextas e sábados 20 horas Domingos 19 horas Venham viver de rir com a gente Lei Rouenet Apresentado por Bradesco Seguros Realização Ana Guaschi Artes e Entretenimentos Ministério da Cultura Governo Federal Brasil União e Reconstrução A música não existe só para ser tocada Ela existe para tocar E é no peso dos dedos No tempo do sopro Na intensidade da batida Que está a nossa alma E assim a música toca Toca nossa mente Nossos sentidos Nosso coração Toca nossa espiritualidade Nossa pele Nossos pés E lá dentro do estômago Toca um desejo Uma memória Toca nossa criatividade Toca nossa consciência Nosso inconsciente Nossa humanidade Existe um de você Antes da música clássica E um depois O Zesp Aqui a música toca É assim ó A pessoa faz um post Taca lá no Instagram É um postzinho caprichado Ele viraliza A pessoa se entusiasma E a vida dela passa a girar em torno de likes Interações Interações Compartilhamentos E a pessoa fica exausta em cena É isso? É isso Carol Romano Tudo bom menina? Tudo bem e você? Isso foi uma experiência pessoal Ou uma observação? Como é que foi? Foi os dois Surgiu isso Foi os dois na verdade Eu sempre trabalhei com mídias sociais E aí Ela é a culpada de tudo E aí no finalzinho de 2021 Eu fiz um cartaz de um filme fake De um filme que não existe Que não existe Que chamava Exausta É E aí eu fazia uma brincadeira lá Carolina Romano e grande elenco Em Exausta O filme Exausta E acabou viralizando Eu transformei num filtro do Instagram E aí viralizou assim Bombou Muita gente Tem mais de milhões de impressões assim No filtro E aí eu falei Meu Deus Fiquei assim Fiquei um pouco chocada Assustou É Mas eu pensei assim Deve ter alguma coisa aqui Não deve ter viralizado à toa Deve ter alguma Por que que viralizou? Exato Tanto Exato Aí eu comecei a observar assim As pessoas ao meu redor Meus amigos Colegas artistas E aí eu falei Hum Acho que aqui tem um reflexo Dos nossos tempos Talvez É E aí eu falei Vou transformar isso em alguma coisa É Primeiro eu quis testar A Exausta como uma personagem É Aí eu fiz curtas Bem pequenininhos assim Pro Instagram De um minuto e meio E três minutos Se apresentando como Exausta Me apresentando como um personagem Exato Eu sou a Exausta Eu convidei uma amiga Pra fazer a amiga da Exausta E depois no outro Eu convidei uma atriz Pra ser a irmã da Exausta Pra testar a personagem Com essas Diferentes Em diferentes lugares Internações É E deu certo A galera curtiu O Rio Achou meio divertido O conceito e tal E aí eu falei Hum Será que eu transformo isso Numa peça É Aí eu falei Vamos tentar Vamos tentar É Aí fiquei um ano Desenvolvendo a dramaturgia Da peça Hum E consegui Agora Você como uma profissional Das mídias sociais Por que que alguns Viralizam tanto Tem uma explicação pra isso Ou não Cara Não tem uma explicação pra isso Mas se você fizer a coisa certa Na hora certa Você acaba viralizando É Eu acho que é uma questão Muito mais de timing Do que você postou Do que o que você postou Do que o que você postou Tem muita coisa ruim Que viraliza É Exatamente E também tem muita coisa boa Que viraliza Por que que isso aqui Tem 3 milhões de visualizações Não é nada Sim Alguns amigos já comentaram Assim Que acharam que Que veio Uma realidade com o humor Na hora certa Ali no filtro Sabe Era uma realidade Tava todo mundo muito cansado 2021 Já tinha ido Um ano e pouco De pandemia já A galera já tinha ido viajar Voltou com gripe Voltou com covid Voltou com um monte de coisa O pessoal tava sem trabalho Meus amigos artistas Todo mundo mal E aí a galera falou Estamos exaustos Mas é tão engraçado Você ver alguém Fazer um filme Tipo da sua própria vida Que talvez Esse tenha sido o fator Que fez viralizar Sabe Porque tem muito disso também Tem um certo olhar Pelo buraco da fechadura Total O que que essa pessoa Posta uma coisa Que é da intimidade dela Por exemplo E isso atrai Exatamente Exatamente Concordo Eu acho que tem isso também Você até usou uma expressão Que a minha diretora Do espetáculo usa Que o diferencial da personagem É porque o público Olha ela Pelo buraco da fechadura Pelo buraco da fechadura Uma coisa bem Nelson Rodrigues Bem Bem rodriguiana Isso é um dos motivos Que de repente Faz com que um post Qualquer Viralize Pois é E eu acho também Que tem o lance Da pessoa certa Compartilhar Porque assim Eu trabalho com mídias sociais Porque eu trabalho Com muitos influenciadores digitais O que não quer dizer nada Mas como eu fiz E se divertiram Começou Um diretor Que já trabalhou comigo Postou Aí uma influenciadora postou Aí chegou na Yasmin Brunet Aí Yasmin Brunet postou Aí depois da Yasmin Brunet Aí foi com Deus Aí todo mundo compartilhando Foi isso É, quer dizer Onde cai Onde cai Quem recebe Compartilha Exato Mais do que quem faz Eu acho Agora existem formas De você meio conduzir Administrar Existem? Existe? Existe, né? Existe Eu acho que se você entender O conteúdo que você faz Eu acho que é mais Sobre você sacar O que naquele conteúdo Arrebatou as pessoas Do que o conteúdo em si Então, por exemplo Eu brinquei disso Que tinha o humor Com a realidade O primeiro curta da exausta Que eu fiz Ele bombou mais Que o segundo Porque ele era mais curtinho E tinha uma coisa Mais de humor Porque a outra personagem Que fazia comigo Era mais jovem também Então eu tinha essa coisa Bem em mídias sociais e tal O outro já era mais longo Eu fiz um roteiro maior E não sei o que E aí a galera Tipo, achou legal Mas não engajou tanto Então eu sabia Que o grande diferencial No caso dessa personagem Seria isso Ah, por que que viralizou? O humor E essa coisa com a realidade Então eu acho Que se eu for por esse caminho Dá pra brincar um pouco mais Agora existe um certo Pode acontecer Um certo cansaço também, né? De repente você Viraliza um Viraliza dois Viraliza três O terceiro O quarto já nem tanto O quinto não é nem tanto É Não, e é engraçado Porque isso aconteceu Comigo também Na pandemia Um vídeo Poesia que eu fiz Viralizou também Viralizou muito E aí eu fiz um outro Na semana seguinte E quase não teve alcance Eu fiquei muito mal Porque eu achei Exalta Eu falei Nossa, que bosta Entendeu? Tipo, eu fiz um conteúdo Muito ruim E aí minhas amigas falaram Cara, não É porque Porque sim Porque um falava sobre Corpo E sobre aceitação Do próprio corpo E o outro falava De relacionamento E aí as pessoas Que te seguem Curtem mais Quando você fala de corpo E não de relacionamento Então não é sobre O seu conteúdo É uma coisa Muito de nicho mesmo É, exatamente Você acertar Aquela pessoa Aquele nicho Que se interessa Por aquele assunto Falado daquela forma Exatamente É duro É duro É muito difícil Viver nas redes sociais Eu acho É, na peça Até tem um pouco disso Mas pra peça Eu puxo mais Pro lado artístico Porque a gente tem Essa briga um pouco Com as mídias sociais Do tipo Ah, mas eu não quero Ser influenciador Porque eu sou artista Só que Assim, a não ser Que você seja Um Wagner Moura da vida Você ainda precisa Das redes sociais Pra ser visto E pra compartilhar O seu trabalho E aí É muito frustrante Às vezes você postar Todo mundo brinca Eu posto uma foto De biquíni E todo mundo dá like Quando eu posto O flyer Da minha peça Não chega em ninguém E ninguém engaja Ninguém vai Então é muito cansativo mesmo Eu acho que é um mundo paralelo Assim, as redes sociais A gente tem um problema aqui Por exemplo As nossas postagens Nunca chegam No máximo Três milhões Não passa disso De jeito nenhum Poxa, que pena Não passa disso A gente quer aumentar Mas não dá Bom, agora vamos falar Da peça Você veio aqui Vamos falar da peça Como é que isso está colocado? Quer dizer, quem é essa menina Essa exausta Exausta em cena É Então, a exausta em cena É uma autoficção Que é uma pesquisa Que eu tenho como atriz Eu gosto bastante Mas a pesquisa de autoficção Que eu gosto Ela é menos sobre mim E mais sobre a personagem Então ela parte de mim Mas é pra eu Pra eu falar de algo Que eu sei Mas é sobre outra coisa Não sobre mim Então a personagem É uma artista plástica Ela não é atriz Do início do roteiro Ela era uma atriz E aí eu mudei Pra artista plástica E ela é uma artista plástica Que ela viraliza na internet É E a partir desse momento Que ela viraliza Ela decide que ela vai largar O emprego tradicional dela Não faço mais nada E eu vou viver Da minha arte Entendeu? Que é pra isso que eu vim Tem muito disso Não tem? Tem gente que faz isso Tem muito É tipo Ah, 100 mil seguidores Pronto Agora eu posso ser só artista É E ela se frustra muito Nesse processo Porque Obrigada Porque o principal Na verdade É que é uma peça Sobre a ansiedade A doença da ansiedade Nossa Que é a doença Dos nossos tempos Eu acredito muito nisso E eu usei Essa personagem de Totem Pra representar A exaustão De um artista Que no fim do dia Também é a exaustão De todos nós A minha mãe Que é professora Ela brinca muito Que Todo mundo se identifica Com a peça Porque Todo mundo Em algum grau Está ansioso E aí A partir do momento Que a personagem Tem essa mudança Ela entra Numa exaustão Numa Ansiedade Muito profunda Porque ela começa A querer A aprovação Dos outros Aí entra um pouco Das redes sociais Que ela Usa as redes sociais Que ela já viralizou Pra ter a aprovação Dos outros Usa O questionamento dela Mas se eu viralizo Nas redes sociais Eu sou uma boa artista? Ou eu só sou pop? Em que lugar Eu sou boa E em que lugar Eu só agrado As pessoas? Ela entra nesse conflito Ela começa a ficar sem grana Então ela precisa voltar A trabalhar com outras coisas Porque No meu caso Eu ainda posso Ainda posso fazer umas peças Ainda posso fazer uma participação No caso da artista plástica Se ela não vender A arte dela Literalmente Ela não tem Não tem De onde tirar Então ela precisa voltar Em algum momento Pro outro trabalho E isso deixa ela Muito frustrada Então Essa jornada Da personagem É assim É um espelho Da minha jornada Com a ansiedade Por isso que eu digo Que partiu de mim Mas não é necessariamente Sobre a minha história Sabe? É sobre mais Esse meu processo Eu fui pro fundo do posto Precisei tomar remédio Aquela coisa toda E aí a personagem Parte desse lugar E é uma grande conversa Com o público Mas com a psicóloga dela Então tem É uma psicóloga Não tem a personagem Sim Mas é como se estivesse Como se estivesse E aí a gente passa Por vários momentos Os dias bons Que é aquele dia iluminado Um dia cor de rosa Um dia que parece Um musical da Broadway Os dias que é tudo Uma porcaria Que você quer desistir de tudo Que você se acha Que parece um filme De usar do caixão Exatamente Até um flerte Com a depressão Que muitas pessoas Ansiosas tem também Então vai passeando Por esses lugares Vai passeando por aí Exausta em cena A gente tem umas fotos aí Vamos ver Só adoro ver fotografia Eba que bom Adoro ver fotografia Carol Romano Está fazendo lá No teatro Horus Que fica lá Em frente ao Juventus Na rua Juventus Rua Juventus 28 No parque da Moca Às sextas-feiras Às oito da noite Até o dia 21 de junho Ai, a exausta lá É isso que você usa em cena Esse... Eu uso dois cavaletes Dois cavaletes Posto TED Talk Da artista que eu gostaria de ser Então é uma cena bem cômica Assim, é bem legal Geralmente é um sucesso garantido Essa cena Precisa postar Está lá já No meu Instagram O que mais? Opa Essa luz que me atrapalha Aí são as redes sociais As redes sociais Que atacam ela com tudo A luz do celular Enfim, olha aí O trabalho Enfim É Tudo que está perturbando Olha a exausta Olha a exausta Essa é de um projeto muito legal Que eu fiz Depois que o filtro viralizou Como eu decidi Que a lei é ser uma artista plástica Eu fiz o Museu da Exausta O Museu Online da Exausta O Museu da Exausta E aí eu tirei algumas fotos Como se fosse tipo da Vogue Só que muito exausta E aí eu fiz essa brincadeira também Modelo exausta da Vogue O que tem ali atrás? Uma tela? É Novos e-mails Ali embaixo que é o dinheiro É Você está no negativo Há tantos dias E-mails de negativas De projetos que ela se inscreveu Então tudo que vai atormentando a gente Com barulho de notificação Aquela coisa insuportável E-mail de não, 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 não E aí ela vai ficando Exausta Louca Exausta O que mais? Ah, ali somos nós, olha lá Olha que bonito nós dois ali Exausta Então A idealização, concepção, dramaturgia E a atuação Carolina Romana Eu mesma Agora tem uma direção também Você chamou alguém para dar uma dirigida? Sim, a Vitória Ariante é minha diretora É uma diretora que eu admiro muito Eu conhecia o trabalho dela pelos musicais Que ela já dirigiu alguns musicais do Vitor Rocha, inclusive E eu chamei ela primeiro por ser uma mulher Que eu achava que ia se relacionar, né? Com um texto feito por uma mulher E porque como ela é diretora de movimento A minha exaustão, ela é muito física Ela se manifesta muito no meu corpo Então eu queria que tudo da personagem viesse do corpo Então, assim, a gente passou quase um mês sem eu falar o texto Era só ensaio de corpo Para entender essa exaustão no corpo O dia bom no corpo Enfim, todas essas coisas E achei que foi uma soma muito interessante E ela tinha uma pesquisa sobre a exaustão do artista nos tempos atuais Então combinou bastante Combinou bastante Exausta em cena Lá no Teatro Oros Sextas-feiras, às 8 da noite Até o dia 21 de junho Poxa, precisa estender essa temporada Precisa, a gente precisa de dinheiro para estender a temporada Bufunfa Bufunfa Teatro Oros fica na rua Teatro Oros fica na rua Juventus 28 Lá no Parque da Moca Em frente ao Juventus, é isso? É na mesma rua do Juventus Na mesma rua do Juventus Um pouquinho mais para frente Legal Até no dia 21 de junho Sextas-feiras da noite Já falei, estou bem repetindo Carol Legal, menina Trabalho interessante que você está fazendo Obrigada E ontem é uma temática que está fervendo, né? Está, está mesmo É o que está todo mundo discutindo agora Ansiedade, rede social, não sei o que É Sucesso para você, menina Obrigada Tudo de bom Então, o que nós temos aqui agora Depois do Exaustem Senna Vem Ah, vamos ver o que vai acontecer pelo Brasil afora Em termos de shows, espetáculos, teatrais Para você se programar para o final de semana É a nossa Agenda Brasil Tchau 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 William Shakespeare O bardo, aquele do Hamlet Do Romeo e Julieta Do Macbeth O bom e velho Will O dramaturgo mais encenado do mundo O que será que a sociedade literária do velho bardo bêbado está fazendo com o Will? Meu amor E aí Prazer, querido Prazer ter você aqui, cara Um porre de Shakespeare Um porre de Shakespeare Um porre de Shakespeare E Macbeth Macbeth Pegar essa tragédia, que eu acho que é a mais sombria, soturna, tragédia do Will E transformar ela numa A intimidade dele É o Will Imagina, ele é o nosso velho bardo bêbado A gente já está assim Será que ele bebia o Shakespeare? Ele é bebida Bom, tem um relato que a morte do Shakespeare se deu depois de uma grande febre alcoólica Então assim, a gente tem uma ligação A gente tem uma ligação E nas peças ele traz, né? No Macbeth mesmo, ele traz a bebida, né? Tem o porteiro que está bêbado Os camareiros são embriagados pela Lady Macbeth Então ele traz, ele tem a questão da bebida Eu acho que permeia o universo do Shakespeare Está muito presente ali naquele universo, né? E aí a gente pegou essa... Bom, já que... Vamos lá Já que temos este dispositivo que o próprio Will Essa licença Que o próprio Will nos trouxe A gente aproveita esse dispositivo e incrementa ele um pouquinho Nessa loucura que a gente faz Então vamos lá Vamos do começo, como deu Vamos do começo, vamos do começo Da Capo Da Capo É um grupo O grupo está reunido O grupo teatral está reunido E a proposta é encenar o Macbeth Exatamente Mas não é um grupo teatral É uma sociedade literária ocultista Em que fazemos uma grande invocação A memória do saudoso William Shakespeare E dali se desenvolve então essa... É uma sociedade literária Exatamente Eles curtem as obras do Shakespeare Exatamente São apaixonados pelo Shakespeare Então os figurinos remetem as obras do Shakespeare A figurinista maravilhosa, a Uga Mandou muito bem O cenário todo também faz parte desse universo um pouco ocultista, né? O Zé criou essa atmosfera O Zé, pra ele tudo é assim É o seu íntimo, gente O Shakespeare vira o eu O Zé Henrique de Paula O Zé Henrique de Paula O Zé Henrique de Paula Maravilhoso diretor lá do Núcleo Nosso... Que conduziu a gente pra esse espetáculo Ele criou essa atmosfera sombria já ali Isso é espiriana Exatamente E aí... Bom, então tá lá Todo mundo reunido, a sociedade literária E aí começamos com o ritual O ritual é um de nós, né? Um de nós seis Somos sete atores no total fazendo a peça Mas sempre seis em cena Ah, já vai dizer por quê Vamos entender por quê E aí um desses seis é sorteado no dia Aleatoriamente Aleatoriamente O público vai sortear Sorteia E aí... Ou seja, um dia pode ser fulano Outro dia cinco anos Qualquer papel também Que tá ali fazendo, né? E aí a pessoa começa Com cinco doses de álcool A escolha da pessoa Cada um escolhe a bebida que quer A bebida que quiser É, tequila, vodka, cachaça, uísque Não tem nada Aí eu acho que ele também é muito subjetivo Sim Pelo menos é esse poder de escolha Para as pessoas Claro, tá certo Não morre, eu bebo Mas eu não vou beber o que eu morro E aí manda cinco para dentro Começa a peça Em seguida Em seguida É um, dois, três, quatro Uma, e todo mundo cantando Um, dois, três Exatamente Nesse grande ritual E começa a peça E aí o legal é que durante a peça Nós temos... Mas quer dizer, para lá Ele bebeu cinco doses de uísque E foi fazer a peça E vai fazer a peça E vamos fazer a peça O desafio é entregar Só que não são só esses cinco Durante a peça Existem dois ingressos Que são vendidos separadamente Que está lá Quem quiser entrar lá no Simpla Comprar o ingresso E ver a gente Vai ver que tem o ingresso Do rei e da rainha Que são ingressos separados mesmo Tem um trono Que as pessoas ficam lá sentadinhas E essas duas pessoas Têm o poder de intervir Durante alguns momentos da peça Que a gente faz uma intervenção A gente para E tudo acontece E aí a pessoa decide O rei e a rainha Decidem se vai beber mais ou não Então assim, no total Ele pode interferir na peça? Exatamente Vai ver se a pessoa vai beber mais ou não E aí no final Estamos com dez doses de bebida na cabeça E o ator lutando A atriz lutando até o fim Para conseguir dar o texto de Shakespeare Com toda a propriedade que precisa E aí a gente trouxe Minha querida leite Se fosse boca mole, meu amigo Mas a gente esquece texto A gente não sabe aonde A gente tem que entrar e sair A bebida é uma coisa E aí vem também As nuances da bebida, né? Porque a gente trouxe leveza Sim, obviamente Uma peça em que O público é convidado a beber também Antes Vem com a gente Toma um drink com a gente Toma um barro O teatro Acho que o teatro É uma comemoração coletiva Claro, legal Então tem essa Essa conotação Exato Acho que de fazer o público também parte O cenário também A plateia não é palco italiano Então a plateia faz parte do cenário Então é uma aproximação Há que se considerar que na época O elenco eu não sei Mas na época do Shakespeare As pessoas assistiam lá no Globo Theater Em pé Comendo Bebendo Jogando Mas é uma celebração muito próxima, né? O teatro é isso É energia É humanidade É respiro É sensação Então está todo mundo convidado A participar com a gente E aí a bebida toma caminhos Porque não é só, né? Também a comédia A bebida traz uma vulnerabilidade Numa cena de tragédia, por exemplo Como é Macbeth Você tem umas cenas ali Que são cenas muito Muito pesadas, né? Emocionalmente Então a bebida te traz também Possibilidade de acessar lugares Eu como ator Estou achando a experiência Você já foi sorteado, claro Eu, não, bebi só no ensaio Não fui sorteado ainda A gente fez quatro apresentações Você está torcendo, eu quero Eu quero a minha vez Eu sou sagitariano, gente Eu adoro uma festa Eu adoro uma festa Estou esperando a minha vez Mas no ensaio você já Já, a gente testou no ensaio É claro Para entender o limite de cada um também Para entender Porque eu acho que a bebida Para cada organismo Ela bate de uma maneira Completamente diferente, né? Vai ter um coma alcoólico Ninguém quer isso Ninguém quer isso Então para entender também Como seriam essas intervenções Para cada pessoa Bebe um, bebe dois Então a gente também foi entendendo aí Tem gente que cinco não é nada, né? Tem gente que é opala, né? É o próprio O opala, né? O opala Tem nossas opalas lá do elenco Que vai o álcool e nada acontece Mais cinco, hein? Exatamente Mas é Eu acho que é isso É um dispositivo também De permitir o ator A ir para outros lugares Mas aí, a peça vai? O Macbeth vai? Ela rola? A todo custo Mas a gente vai Ela acontece O Zé Henrique, né? Propôs esse desafio para a gente Essa peça foi montada lá fora É Ela tem O texto inglês, né? É Em Londres e Nova York Então, mas acredito que lá Eles tomaram um caminho assim Do Vamos avacalhar Está bêbado Vamos A gente tentou ir para um outro lugar A gente A nossa grande missão ali Mesmo trançando as pernas É terminar a peça Então eu vejo Essa motivação no ator E isso é muito lindo É bonito ver Porque também a gente quebra um pouco disso Dessa quarta parede Do que é o ator Quem é o personagem Quem é o ator O que está acontecendo ali Então tem esse jogo Que desnuda um pouco também O processo do teatro para a plateia E eu acho tão bonito isso Legal, né? A gente tem umas fotos aí Nós estamos falando de um porre de Shakespeare O Núcleo Experimental de Teatro Que vocês estão fazendo sábados, segundas e terças Às oito da noite E aos domingos às seis Exatamente Oito horas Teatro e o Núcleo Experimental Fica na rua Barra Funda 637 Olha que linda Quem é? Bruna Guerrã Maravilhosa Maravilhosa Uma atriz sensacional Figurino lindo Figurino está incrível Vai passando aí que você vai ficar assim Vamos lá Rodrigo Caetano Olha só Que faz Macbeth junto com a Lu Ramanzini Então assim Também tem isso, né? A gente não faz só um personagem Então a gente se reveza Se reveza E além de se revezar dentro do dia do espetáculo Também troca de espetáculo para o outro A gente faz outros personagens É uma loucura É uma loucura É uma loucura Outra foto da Bruna Figurinos maravilhosos, hein, cara? Cleomar Sinácio Está vendo? Então os figurinos eles emetem, né? Quando você olha para esse figurino É Sonho de uma noite de verão Então você traz esse universo de Shakespeare Para... Ele permeia, né? Todo o cenário de figurinos Perfeito Vamos lá, mais Lu Ramanzini maravilhosa Arrasando Muito poderosa Powerful Tem mais? Olá, tem mais foto Tem Olha só Fabiana Tolentino Quem que ela está segurando? É uma cesta? É um chapéu maravilhoso É um chapéu aquilo? A Uga fez um chapéu lindo Com corvos dentro É uma coisa assim Surreal o trabalho de arte dessa peça também Eu achei que era uma cesta de café da manhã Daquelas que sejam corvos Cheio de corvo Se você quiser uma cesta dessa Bem a cara de máquina Você se vê uma cesta com os corvos Dênis 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 Pinheiro E eu aí Você aí Na minha maravilhosa roupinha de marinheiro Agora, você diz que vocês fazem vários personagens Não só durante a peça Como de um dia para o outro também Muda Então você faz Porque quem bebe Como eu estava falando Nós somos seis em cena Somos sete no total Mas seis em cena Por quê? Quem bebe Na apresentação seguinte Fica em casa Descansando Se recuperando Curtindo uma ressaca Com dignidade Com dignidade Então por isso Nós sabemos mais A gente chamou de plot O que é o plot? O plot São quantos personagens Cada um faz Então dividido em plots Ali três, quatro personagens Você faz Exceto o Macbeth Eu faço o rei Duncan Eu faço o Macduff Eu faço os assassinos Eu faço uma das bruxas Eu faço mal com o filho do rei Duncan Eu faço Eu já cansei Eu estou cansado Você entendeu a loucura? E bêbado E bêbado Você entendeu o que a gente topou fazer? A gente se perguntou muitas vezes O que a gente está fazendo aqui? Por que a gente faz isso? Bom, os ensaios devem ter sido uma farra, né cara? Isso Uma delícia Uma delícia Uma oportunidade de experimentar também coisas Acho que o ator tem uma questão do controle A gente tem uma questão do controle Quando a gente pega um texto tão consagrado Tão respeitado A gente quer estar no controle daquela situação Tem o ego ali A gente tem o ego A gente trabalha com o ego A gente quer colocar a bebida A gente passa uma rasteira nisso Que é justamente o controle que você perde Então é essa experiência que eu acho que É muito legal dividir com a plateia também Esse lugar do ator está ali Numa vulnerabilidade Exposto É isso Eu falo que a gente fica desnudo Eu me sinto bêbado Eu acho que isso é muito interessante A gente poder ver outro lugar da atuação Que não está ali operando nesse controle máximo Você já estreou no dia 1º de junho Sim Então você disse que o bêbado é escolhido pela plateia É, é um sorteio Ah, é um sorteio Não é uma votação Não, não A gente põe uma lia, um saquinho, todos os nomes Alguém da plateia vai lá, tira o nome E aí, meu camarada é tu Ray Macbeth King Macbeth E a peça é uma peça que também o Zé montou esses personagens Desconsiderando o gênero Então a Lu Ramazzini faz Macbeth, por exemplo Cleo faz Lady Macbeth Denis faz Lady Macduff Eu faço a criada Dama de Companhia Eu faço a bruxa Eu faço a bruxa, exatamente Então esse lugar também de ser essa experimentação teatral De a gente poder estar nesses outros lugares O jogo mesmo, né? É, o jogo e estar aí nesses lugares que a gente não tem oportunidade de fazer Por causa de convenções, pelas normas Então vamos quebrar, vamos quebrar isso e vamos celebrar Essa brincadeira que é atuar e que é estar ali no teatro Maravilha, cara Bom, deve ser uma festa, né, cara? Quanto tempo dura a peça? Olha, a peça a gente está fazendo em dois atos Tem o primeiro ato uma hora e vinte Uma hora e mais ou menos Dez minutinhos de intervalo E depois volta com quarenta minutinhos mais Pra encerrar Se vocês fazem o texto É, então a gente curtou bastante coisa, obviamente A gente teve que dar uma enxugada na peça Porque senão seriam quatro horas Ainda mais uma pessoa bêbada, né? Uma mais bêbada Com mais um blê-blê-blê ali de Ah, meu Deus, o que está acontecendo? Onde estou? Bom, e a interação da plateia, né? Eu acho que tem esse clima gostoso, assim Que a gente conseguiu criar A produção é da Renata Alvim, né? E ela trouxe, eu acho que deu a sua Montou esse elenco incrível junto com o Zé Henrique Que também segura a marimba, né? Porque é isso, tem que segurar Tem que segurar a marimba, né? Tem que estar ali com o pé no chão E tem que se jogar nessa brincadeira, né? Tem que se jogar nisso Tem que se permitir Tem que se permitir Sem preconceito, sem restrições, né? Exatamente Sem amarras Vamos fazer Vamos nessa Entrou na chuva Eu acho que é um dispositivo Muito interessante, assim Eu acho que toda a cautela Com o cuidado que a gente teve, né? Todos os ensaios falando Que é isso, né? Vamos fazer essa celebração A bebida Mas também não é um lugar de Ah, uma exaltação Vamos deixar acontecer Então, como eu te falei Eu fiz no ensaio Fazendo o MacDuff O MacDuff recebeu uma notícia Uma hora que o MacDuff Mandou matar a família dele inteira É Que assim, matou mulher e filhos Todos Então, como que cai essa notícia Na hora que você está com a bebida Como que passa, né? Eu senti um arrepio no meu corpo De uma maneira Que criou uma memória Tão forte Que eu não consigo ouvir Essa notícia agora De uma outra forma Eu estou falando dela Que eu estou me arrepiando Sabe? São memórias físicas Que trazem pra gente também Esse estar alterado na consciência Esse estado Que é maravilhoso É muito único Então, vamos aproveitar É, porque a bebida Ela não só altera fisicamente Como altera o nível de consciência também Com certeza Com certeza A gente recebe a informação Ela permeia o corpo De uma maneira completamente diferente A gente fica mais suscetível, né? É isso E aí pode acontecer qualquer coisa Porque mesmo a pessoa que já bebeu Ela pode beber outra vez E a bebida, assim Pegar completamente diferente Eu acho que isso é interessante É, isso que eu ia falar As reações de cada pessoa Em relação à bebida É completamente diferente Tem gente que fica alterado Fica ligado E tem gente que fica meio paradão Como a gente altera os personagens E cada vez bebe um São 32 peças diferentes Que a gente vai fazer As quatro que a gente fez No fim de semana de estreia agora Não foi igual uma peça à outra Eram piadas diferentes Intervenções diferentes Eram momentos diferentes Que foram criados Que foram criados Único pela combinação única que se dá Aconteceu, né? Exato É um acaso ali, né? Exato Já aconteceu Bom, foram só quatro apresentações Foi, foi Não aconteceu de repetição ainda Do... O mesmo bêbado? É, não Assim, o mesmo bêbado vai acontecer Mas acho pouco provável Acontecer o mesmo bêbado Com a escalação As pessoas fazendo os mesmos personagens Ah, sim, sabe Porque como troca Pode sair o mesmo cara Mas o personagem outro Exatamente, entendeu? Então isso é interessante Você tá entendendo? Isso é interessante São essas possibilidades Quem quer assistir mais de uma vez Não vai ver a mesma peça Vai ver outro espetáculo Isso Vai ver outra peça É muito dinâmica Ela é muito viva É uma peça muito viva Que barato Que barato Um porre de Shakespeare Um porre de Shakespeare Até o dia 9 de julho 23 de julho Ah, mas Sim Os reinis hoje estão todos errados Foi estendido A gente ia estrear dia 18 de maio A gente estreou dia 1 de julho Então a nossa temporada vai até dia 23 de julho Até 23 de julho Isso Sempre aos sábados, segundas e terças Anota aí Sábado, segunda e terça Às 8 da noite Aos domingos Às 6 da tarde Isso Teatro Núcleo Experimental Rua Barra Funda 637 Dá pra comprar os ingressos pelo Simpla, né? Pelo Simpla Pelo Simpla Entra lá, compra o seu ingressinho Não sei o que, não sei o que lá Pô, que barato, cara Coisa legal Quero ver você lá também Quero ver todo mundo lá assistindo Um porre de Shakespeare Eu quero tomar uma Exatamente Vem brindar com a gente Vem tomar esse porre com a gente Um brinde à memória do Will Um brinde ao Will Viva o Will Oi, gente Hoje eu queria falar com vocês Sobre um porre de Shakespeare A nossa mais recente produção Do Núcleo Experimental Amanhã a gente começa A nossa segunda semana de temporada Sábados, segundas e terças Pois é, tem segunda e terça também Às 20 horas E domingo às 18 horas Bom Um porre de Shakespeare É um espetáculo Que se passa numa espécie De uma sociedade literária Que é devotada A obra de William Shakespeare E todas as vezes Que eles se reúnem Um dos seus integrantes Bebe quatro ou cinco shots De uma bebida alcoólica Para fazer a peça Então, além disso Os atores se revezam Em cada uma das sessões Nunca a gente tem as mesmas pessoas Fazendo os mesmos personagens Se eu fosse você Eu ia Gabriel, tudo de bom Obrigado por receber aqui Um abraço para todo mundo lá Um abraço para vocês também E vem ver a gente Beleza Deixa eu ver Ah Ah, o nosso tempo está acabando Ah Que pena Mas não se esqueçam Das nossas redes sociais Facebook, Instagram, YouTube Aproveitem os palcos As ruas Os cinemas Aproveitem as boas coisas Que a cultura tem Para nos oferecer E até a semana que vem Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do Rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela Bem do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for dia de festa Você veste o seu vestido De algodão Quebro meu chapéu na testa Para arrematar as coisas No leilão Satisfeito eu vou levar Você de braço dado Atrás da procissão Vou comer o terno riscado E uma flor do lado Com meu chapéu na mão Satisfeito eu vou levar Você de braço dado Atrás da procissão Meu terno riscado E uma flor do lado Com meu chapéu na mão O que é que eu vou levar A flor do lado É que eu vou levar A flor do lado Com meu chapéu na mão Com meu chapéu na mão E uma flor do lado Quando for dia de festa, você veste o seu vestido de algodão Quebra o meu chapéu na testa, para arrematar as coisas no leidão Satisfeito eu vou levar você de braço dado atrás da procissão Vou com meu terno ristrado e uma fortulada de meu chapéu na mão Satisfeito eu vou levar você de braço dado atrás da procissão Vou com meu terno ristrado e uma flor de lá de meu chapéu na mão